Fala galera, beleza? Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Primo. Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma mistura aqui, que foi o Toy Makeover com o Unbox. Por que que eu fiz isso? Porque eu sempre vejo esses vídeos e eu sempre tive vontade de ter esses bonecos assim, importados, tudo cheio de coisa, mas nunca consegui ter. Falso o preço e normalmente é importado e demora pra chegar e como eu comecei a fazer as transformações do Toy Makeover, então hoje eu vou fazer essa mistura. Então é aqui ó, recebendo aqui do Unbox aqui do Primo, esse cara aqui manda bem, beleza? E vou fazer aqui pra vocês verem aqui, montar aqui a caixa aqui, beleza? Eu tô abrindo aqui, qual será que vai ser, né? Vamos lá, hein? Bom galera, então vamos lá. Eu utilizei esse Homem-Aranha aí, é um boneco bem legal pra tá fazendo essa customização. Ele é um boneco magro assim e a estrutura dele dá pra gente colocar, acrescentar mais excesso, né? De aumentar os volumes, né? Tanto roupa ou como fazer uma estrutura muscular em cima, que ele não fica tão exagerado, né? Então é legal também, porque ele tem uns relevos. Então aí no caso eu tô utilizando o biscuit, então esse relevo ele já vai dar uma segurança no biscuit, né? Se ele fosse um plástico muito liso, ele teria que dar uma lixada nele ali, tudo pra o biscuit, né? Ficar mais fixo. Então aí eu já tô começando a fazer esse preenchimento nele. Essa toalhinha aí eu usei pra fazer essa... esse... como é que pode dizer? Essa pele dele, né? De alienígena, né? Então... ele dá um relevo ali, né? Uma camada ali. Pra parecer que é tipo umas escamas, né? Umas pulgas no corpo. Aí foi a primeira tentativa que eu fiz a cabeça, não consegui muito, ficou bem diferente. Então aí eu resolvi nem utilizar mais, tava fazendo com o epóxi. Aí fiz outra de biscuit, e aí ficou mais fácil, já me acostumei um pouquinho mais. Aí já consegui fazer um pouco mais ela modelada, então eu já fui pintando pra ver como que tava ficando, né? Então às vezes pintar um pouco parece que é antecipar o passo, mas às vezes, como o biscuit é muito branco, às vezes a gente não consegue enxergar direito as... as irregularidades, né? Então aí eu acabei pintando pra ver mesmo se ia ficar parecido. A primeira parte aí que eu pintei, aí o corpo eu já comecei a colocar as... a estrutura, fiz ali a armadura dele de epóxi, mas depois eu acabei vendo que dava pra fazer de biscuit mesmo, não precisava fazer tudo de epóxi. Então é até mais fácil de manusear. Essa massa aí que eu tô utilizando, aquela polycol, é uma massa que ela é bem legal de trabalhar, ela não é muito pegajosa. Eu já comentei isso em outros vídeos, eu tinha feito com outra marca de biscuit, mas essa aí foi a que eu mais me adaptei. Então aí eu tirei algumas fotos, porque foi um trabalho bem demorado, então filmar tudo ia ficar muito extenso o vídeo. Então aí como eu queria fazer essa brincadeira aí do unboxing, né? Então acabei só mesmo colocando algumas partes que eu já tinha filmado, algumas outras fotos, mas a princípio é isso aí. Normalmente não muda muito o meu estilo, né, de fazer as coisas, só que quando for muito diferente mesmo, aí eu gosto de filmar. Mas como eu já tenho alguns vídeos já no canal, então a maioria é tudo feito... Hoje eu utilizo bem mais o biscuit, antes eu utilizava mais o epóxi, então hoje eu utilizo mais o biscuit. Então o epóxi mesmo, só pra camada mais... É, pra ficar mais externo de pombreira ali, tudo, que é uma parte mais frágil, né? Então eu gosto do epóxi. Aí eu fui colocando a arma, eu fiz algumas mudanças ali pra colocar a arma, eu também não consegui. Aí eu fiz com um encaixe, né, um araminho, fiz um furo. E aí são algumas fotos já do processo dele de pintura, né? Pintei primeiro pra depois colocar essa redinha. Essa redinha vem naqueles... Aquelas coisas de feira, né? É, tipo, de uva, essas coisas assim. Ou com os artesanatos, então eu vi e achei que ia dar certo. Esse cinto foi de EVA, né? O cabelo dele fiz de biscuit. E é isso aí, gente. É, fui tentar colocar essa luz atrás, fiz até uma montagem ali, uma adaptação, né? Pra colocar já as pilhas, tudo. Até que ficou legal, eu fiz um primeiro teste, acendeu tudo. Só que eu não tava conseguindo fazer a conexão, soldar o fio, que é muito fino no capacete. Então eu tive dificuldade e acabei que no vídeo eu não coloquei. Mas aí, depois, mais pra frente eu coloco, não tem problema. Só porque também não é uma peça que eu vou ficar acendendo toda hora, né? Todas as peças minhas que tem LED, dificilmente eu acendo. Então eu acabei dando uma desencanada nisso aí. Mas é isso aí. Beleza, gente? Espero que vocês gostem aí do vídeo aí. Eu vou fazer agora uma apresentação dele aqui na caixa, né? Eu montando já quase tudo pronto. Tá, jóia? E aí é isso aí. Aí são as pecinhas já separadas. Então é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquela força. Comentar. Tem uma galera bem legal que sempre comenta. Mas aí você que tá assistindo, que não é inscrito ainda, dá aquela força. Se inscreva no canal e ajuda aí a ter mais visualizações. Então tá aí meu unboxing aqui, ó. É o predador. Espero que vocês gostem. É um trabalho que eu fiz, que eu gostei bastante. Então tá aqui o corpo dele. Aqui eu utilizei o Homem-Aranha. Vai ter no vídeo todo o processo ali que eu fiz, né? A cabeça dele. Que é o capacete. Eu fiz aqui pra colocar a luz, mas eu não conseguia fazer a conexão tudo certinho, né? Então acabei que eu não coloquei. Mas deixa uma hora pra fazer com mais calma. Eu vou tentar colocar, porque tem um LED aqui. Aqui são os colarzinhos dele ali, né? As caveirinhas. Os dentes. A arma dele. E aqui é um crânio que ele vai estar segurando com a costela, né? E aqui é a base. Tem uns crânios aqui também. Aqui é resina. Fiz ali meio avermelhado, né? Como se fosse sangue. E aqui é a famosinha tampa de paçoca, né? Vamos lá então montar ele? Vamos lá. Vou tirar aqui da caixa. E vamos ver como é que vai ficar aqui, né? Vou ajustar aqui. O corpo dele. A cabeça aqui. O colar dele também que vai no pescoço. Então é isso aí, né? Não é nenhum sideshow, nenhum Iron Studios, mas fiquei muito animado aqui. Então vamos montar ele aqui. Então tem que ser mais um aqui, ajuste, né? Vou colocar a EPS. Depois. Eu até tinha colocado umas pilhas aqui pra acender. Vamos ver. Vamos ver. Aê. O crânio, né? E aqui é um pouquinho. O meu. Então foi um projeto bem legal que eu gostei de fazer. Então é bem fácil de sair as coisas, né? Vira tudo. Eu fiz como se fosse o sangue não escorrendo. As telinhas aqui, então... Vamos ver. Beleza, galera? É isso aqui. Vou colocar ele na base aqui pra... É isso aí. Beleza? É isso aí o meu... O Unbox. E aqui. Veja esse cara aqui, ó. Primo. Cara é bom, hein? Valeu, gente. Vou fazer um vídeo aqui mostrando mais os detalhes deles. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.